Vou ver se dá pra fazer um contrato Dá, dá pra fazer um contrato Ai, se der ruim eu vou ficar tão triste, mano Vambora então Eu vou fazer, vou fechar o olho e não quero nem ver, mano 3, 2, 1 Salve, salve rapaziada, pra quem não conhece Eu sou o Saulo E mano, hoje estou aqui para uparmos muitos níveis da operação Pra tentar ganhar uma das 3 grandes skins dessa nova operação A AWP Gangneer A AWP Príncipe E a AK-47 Wild Lotus Se vier uma das 3, estamos muito felizes Se você é novo aqui no canal, não se esqueça Já deixa o likezão pra fortalecer Ativa o sininho de notificação e pra não perder nenhum vídeo E principalmente, se inscreve aí no canal Bom, hoje eu coloquei na minha Steam R$1.953,00, como vocês podem ver aqui E cada 100 estrelas custa R$186,00 Então vamos conseguir upar mais ou menos 1.000 níveis da operação Um pouco mais até Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque a operação está começando a chegar ao fim E o meu medo é essa operação chegar ao fim E não dar mais pra ganhar essas 3 skins que estão só valorizando Pra vocês terem uma noção, a AWP Gangneer Factor New Já está ultrapassando os 5.000 dólares Ela estava a 2.800 dólares, tipo, há dois meses Ela já dobrou o preço dela Antes de uparmos os níveis lá no CSGO Eu estou aqui no CSGO.net com 35 bonus points apenas Pra gente tentar ganhar alguma skinzinha bem nice no vídeo de hoje E eu vou sortear essa skin pra vocês Se você quiser depositar dinheiro aqui no CSGO.net Pra ganhar algumas skinzinhas bem nice Bem melhor do que na Valve, eu diria Você entra pelo link que está na descrição, o site está na descrição Você clica aqui nesse botãozinho verde E utiliza o meu cupom promocional SAULO68 Meu novo cupom promocional Ele vai te dar 25% de bônus no depósito Aí você clica em continuar Se você quiser depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin Caso você queira depositar por boleto Você clica em via G2AP Clica no boleto, utiliza o cupom do Saulão E coloca o valor que você quer depositar E você utilizando os meus cupons no CSGO.net Participa de sorteios mensais E o sorteio deste mês é de uma M9 LORE No valor de R$2.650 Pra participar é só você utilizar meus cupons no CSGO.net Você pode utilizar desde o cupom SAULO51 Até o meu novo cupom SAULO68 Quanto mais cupons você usar, maior a sua chance de ganhar Você se considera um especialista em esportes? Aposte em BATS.net Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora, link na descrição Vamos lá, estamos com 35 bonus points Vamos ver o que a gente consegue fazer com esses bonus points Eu vou abrir aqui primeiramente uma Operation Dust 2 Deixa eu baixar um pouquinho o volume do headset O que a gente consegue fazer com esses bonus points Ó, veio uma USP Blue Tiger 1 dólar apenas Não vou abrir de novo essa caixa não Porque meu Deus do céu 23 dólares Calma aí, vamos abrir a do Flame, mano Vamos abrir uma do Flame Depois a gente ainda vai ter 10 bonus points Torcer pra ver uma coisa boa no Flame aí, né Meu Deus, quase que vem a luva É, não deu bom também não E vamos aqui pra última caixa com bonus points, provavelmente Vamos abrir a do Nico, no modo rápido mesmo Foi Tem um skin de 5 dólares Tá, temos 6 dólares Vamos ter uma chance de ganhar alguma skinzinha legal Vamos ver Vai ter que ser atacada certeira Vai ser difícil, né mano Até porque a gente tá com pouca grana 3 Space Confio na Space Já ganhei a WP Asimov nela uma vez Vamos ver se vem alguma skinzinha legal pra eu dar pra vocês É, me ferrei Eu acho que eu me ferrei 1 dólar e 87 centavos É, me ferrei grandão, rapaziada Deu ruim, deu ruim Mas vamos lá pra dentro do CSGO pra gente gastar todo esse dinheiro em estrelas Vamos começar aqui, primeiramente, 100 estrelas Vem a WP Gangneer, por favor Gangneer E até agora nada Vamos lá Mais 100 estrelas Seja o que Deus quiser Ainda nada Então vamos lá Mais 100 Indo para 300 estrelas compradas já Tá acabando o dinheiro já Tá indo tudo pra vala Agora a Valve não me trola não Me dá uma Gangneerzinha Só uma Gangneer Só isso que eu peço Mais 100 Vamo que vamo E aí pra nós Gangneer, por favor Por favor Mó Factor Newzinha Nunca perdi nada É Mais 100 Será que hoje vai dar ruim demais mesmo esse vídeo? Acabou na grana, mano Real Nossa, mano Veio a AK-47 Na hora que eu vi isso daqui Eu falei É a Wild Lotus Na hora que eu vi uma AK-47 É a Wild Lotus Mas não é Não sei nem quanto vale essa AK aí Vamos lá Mais 100 então, né? Ih, não tem espaço no meu inventário suficiente Então vou ter que fazer um negócio aqui Vou ter que mandar um monte de skin Que tá aqui, ó Pro container Pera aí Vou mandar todas as skins aqui pro container Já volto Coloquei 200 itens no container Vamo comprar aqui então Mais 100 estrelinhas Dá pra comprar mais duas vezes 100 estrelas Essa e mais uma Essa skin é cara Essa skin é cara Essa skin é cara Vou mostrar pra vocês quanto custa essa skin Porque ela é a que faz o contrato pra AWP Gangneer Ela veio veterana de guerra Vamo ver quanto que ela custa 1.200 reais Mano Eu ganhei uma negueve de 1.200 reais Cusão É porque ela É pra colocar É... Pra fazer o contrato da Gangneer Ela vale 1.200 reais real Se liga Foi vendida por 1.200 reais Aqui ó Tem encomenda por 800 e tantos Ai meu Deus God 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 Vamo mais 100 então As últimas 100 que vai dar pra gente comprar Ele não veio ainda Vamo comprar duas aqui Só desolvindo Que tiver só pra vir É Imagina Parece a Gangneer aí pra nós Aí seria o estouro do estouro E a gente ainda dá pra abrir 7 caixas Da teia fragmentada A gente tá cheio de caixas da teia fragmentada mesmo Vamo finalizar esse vídeo abrindo as 7 caixas da teia fragmentada E depois que a gente abrir essas 7 caixas Eu vou anunciar pra vocês o sorteio do vídeo de hoje Porque todo dia tem sorteio aqui no canal Pra quem não sabe Todo dia não Todo vídeo Todo vídeo tem sorteio E pra participar do sorteio é muito fácil É só você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Comentar o que eu falar pra comentar Tipo tem uma frase pra comentar E o trade link do lado Já era Tá participando do sorteio É... O último vídeo que teve no canal Eu vou sortear uma Kill Confirmed Tem um outro que eu vou sortear uma K47 muito louca Man Vale a pena Vale a pena participar dos sorteios do saulão E vamo lá Vamo aparecer pra vir mais alguma coisa Hoje eu não tô muito animado Rapaziada Porque eu tô meio doentinho Mas acontece Esse frio aí Chegou castigando Mas vamo que vamo Se vier uma faquinha Eu fico feliz Aqui eu fico feliz Não Mano Mano a gente ganhou uma Negev de 1200 reais Não é possível isso Era pra ganhar a Gangneer Mas ganhar a Negev de 1200 reais Tá bom demais Mano Da hora essa K Dá pra solitar ela pra vocês também Ai meu Deus Só acontece isso com o saulão mesmo É uma Negev veterana de guerra Opa Boa Já sei se tá de track Mas tá bom Tá bom Tá bom demais Vamo dar uma olhada de novo na Negev Mano eu queria muito Tacar ali ela no contrato Mano Mas 1200 reais é osso É osso Deixa eu ver se dá pra fazer um contrato Dá Dá pra fazer um contrato Ai se der ruim Eu vou ficar tão triste Mano Vamo fazer Vai Loucura Ai decidi de última hora Vou fazer o contrato de troca Pra ganhar a WP Gangneer Nossa loucura Vambora então Eu vou fazer Vou fechar o olho E não quero nem ver Mano Nosso coração tá parando já Meu Deus do céu O que eu tô fazendo Na minha vida O que eu vou colocar Nessa desgraça Vou colocar isso aqui Vou colocar isso aqui Dane-se Tá ligado Dane-se Isso daqui eu só não coloco Porque ela tá cheia de bagulho Mano O coração tá palpitando Mano 1200 3, 2, 1 Me lasquei grandão Me lasquei grandão Fiz um contrato aí De uns papos De uns 1400 reais E veio uma skin De 70 Ai que dor Então eu vou sortear Pra vocês No vídeo de hoje Essa skin aí Que eu ganhei De 70 reais Pô é uma famas Bem bonita Vou sortear ela Pra você participar Do sorteio Dessa famas Basta você deixar o like No vídeo Se inscrever No canal Comentar Hashtag Comemoração Que é o nome dela E o seu trade link Do lado E compartilha Esse vídeo Pra outra pessoa Da risada Na minha cara Porque eu acabei De perder 1400 reais Deixa o like aí Pra deixar o Saul Um pouquinho Mas não tem nem como Falar que eu tô feliz Porque eu perdi Ninguém fica feliz Perdendo 1400 reais Mas tinha uma chance De eu ganhar Uma EWP Gangneer Né mano Então é isso rapaziada Eu vou indo nessa Um beijão do Saulo Pra todos vocês Deixa o like Se inscreve no canal E fui Tamo junto E vem E vem E vem